e trezentos dias, vinte anos, é sete anos e trezentos dias, de muita luta, mas também de muita vitória. Eu quero deixar uma breve palavra, eu estava ontem na igreja dando um estudo da palavra, e eu estava falando do patriarca Jorge, e nesta noite Deus vai nos advertir com esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, que se encontre em Tiago capítulo 1, apóstolo Tiago, servo do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, diz a palavra do Senhor, quem não passar por esta palavra aqui não consegue chegar, e não vai se manter lá, aleluia, Tiago capítulo 1, versículo 12, vai dizer a palavra do Senhor, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam, louvado seja o nome do Senhor, onde na lição eu estava falando, de um homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal, e eu gosto muito de fazer essa reflexão, lá na igreja eu pergunto, em qual posição a gente se encontra dentro desta palavra, íntegro, reto, temente, e se desvia do mal, a Bíblia ela vai dizer, que Jó, ele passou por essa circunstância, por esse momento, por essa aflição, é porque Deus tinha um propósito, nada é por acaso, louvado seja o nome do Senhor, a igreja está cheia, ninguém está aqui por um acaso, você está aqui nesta noite, porque João capítulo 15, versículo 16, vai dizer, não foi você, nem foi eu, que escolheu o Eterno, mas o Eterno nos escolheu, ele nomeou, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto, permaneça para sempre, até o meu sogro que não sabe ler, ele gravou esse versículo, Aleluia, e aqui a palavra de Deus vai dizer assim, será que Deus, poderia testemunhar, acerca, de nossas vidas? O que Deus, diria, a nosso respeito, na noite deste dia? O válido seja o nome santo do Senhor, Aleluia, eu trago uma marca, na minha mente, que eu fui criança, Pedro Paulo, nasceu e criado comigo na comunidade, sabe quem foi esse homem que lançou uma palavra para mim, e ele lançou uma palavra de maldição, contra a minha vida, e o criança, ele lançou uma palavra, que eu seria a cobra para morder o meu padrinho, hoje eu estou na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque criança, ela é arteira mesmo, ela é levada mesmo, mas criança, é bênção, criança, Aleluia, é escolhida do Senhor, desde o peito de sua mãe, louvado seja o nome santo do Senhor, eu não posso dizer, na noite deste dia, que esse homem, está na Nova Jerusalém, esperando a hora do julgamento final, nem também posso dizer, que ele está no inferno, Aleluia, porque, depois que morre, segue-se o juízo, louvado seja o nome santo do Senhor, então a obra do Senhor, ela é com luta, ela é com choro, ela é com angústia, porque isso tudo nós passamos, louvado seja o nome santo do Senhor, quando você não vê um membro na igreja, você fica logo pensando, o que aconteceu com ele, louvado seja o nome santo do Senhor, eu estava hoje no meu trabalho, estava conversando com o pastor Cristiano, olha como é que Deus está nesta casa, nesta noite, então eu perguntei para o pastor Cristiano, tem visto fulana de tal? Ele falou assim, já tem um tempo que eu não vou lá, então nesta noite, esta pessoa está nesta casa, para receber da parte de Deus, está ali a patriarca irmã Marlene, há quanto tempo eu não vou lá, Aleluia, na congregação dela, na igreja dela, e hoje eu perguntei por ela, o pastor Cristiano, e ela se encontra aqui nesta noite, sabe quem trouxe ela aqui nesta noite? é o Espírito Santo de Deus, porque ele tem a palavra para ela, nesta noite, e para toda a noiva do Cordeiro, e eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Deus.